Cape Epic 2021, quinta etapa, sexto dia de competição. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Primeiro, eu vou olhar o vídeo, olhar os detalhes dos resultados com vocês, no calor da emoção. Estou no Instagram do Powerlink Bike. Eu acabei de colocar no feed uma ação que a Safet e o Movit Cycling estão fazendo para sortear duas estadias na Colômbia. Eu estou embarcando para a Colômbia amanhã, dia 23 de outubro, para essa experiência de bike na Colômbia. Eu acho que realmente vale a pena. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou fazendo parte desse processo do Movit Cycling. Então, eu acho, literalmente, que existem várias pessoas envolvidas que entendem absolutamente tudo de hospedagem e da experiência de bike. Então, não tem como dar errado. Em relação ao Cape Epic, que é o que importa nesse momento, antes de mostrar o Instagram do Malacarne, antes de falar sobre o resultado, eu vou assistir com você. Assistir, não. Eu vou usar alguns trechos da etapa de hoje, que para muitos poderia ser considerada a etapa rainha. 84 quilômetros, 2.800 metros de altimetria acumulada. Além da questão, é engraçado que para o contexto Cape Epic, só 84 quilômetros. 84 quilômetros de mountain bike sempre serão 84 quilômetros. De longe é um pedal fácil. Mesmo que fosse plano, continua sendo difícil. Daí você soma. A alteração de temperatura. O acúmulo de 5 dias de competição até então. Altimetria, trilha, cansaço. A dificuldade que o corpo e que o organismo começa a ter em absorver nos nutrientes, se manter hidratado, ter uma boa noite de sono. Começa a ter um efeito acumulativo, estresse, do esforço. Então, vários ciclistas começam a sofrer com outros fatores além da fadiga. Ou fatores que colaboram com a fadiga, comprometem a recuperação. E o desafio começa a ter um componente psicológico cada vez mais relevante. Em relação ao masculino, existe a liderança da Specialized. Uma liderança sólida após a quinta etapa, mais de seis minutos. Mas existem as quatro primeiras duplas, quatro duplas distintas. Specialized, Trek-Pirelli, Bulls e Buff-Scott, que vem crescendo. É uma disputa bem interessante e essa disputa pode se intensificar nesses dois últimos dias, quando a gente for olhar um pouco da classificação. Essa é a largada do masculino. É engraçado como é meio instintivo, né? Essa largada forte. Mesmo que para esse bloco dos profissionais, eles passem boa parte dos primeiros muitos quilômetros juntos, tem esse instinto de largar como se fosse uma prova de cross-country. Essa é a largada do feminino profissional. Um cenário um pouco diferente. Liderança também da Specialized, com a segunda colocação sólida da Salus Medi e a terceira colocação da CST. Não houve alteração de classificação desde o começo do Cape Epic. Com todas as vitórias invictas, a dupla da Specialized, Sina Frey e a Laura Stiger. Esse é o masculino. Se mantiveram juntos por boa parte do tempo. Teve uma movimentação da Bulls, mas não foi a movimentação definitiva, que foi essa movimentação. A movimentação definitiva foi nesse exato momento. Scott Buff. Eles foram para frente, perceberam que estava um gap, em uma das subidas usaram essa oportunidade para se deslocar do grupo que vinha atrás. Então, essa é a Scott Buff. O grupo que vinha atrás incluía a Bulls, que tinha a responsabilidade de manter o ritmo, porque eles seriam os mais afetados por essa movimentação da Scott Buff. A Trek Pirelli também deveria se preocupar com essa movimentação da Scott Buff. Então, a partir desse momento, Scott Buff na frente, Bulls Specialized e Trek Pirelli atrás. E foi assim que acabou a etapa de hoje no masculino. Como vocês podem ver, Scott Buff cruzando a linha de chegada. Atrás, Bulls Specialized e, com poucos segundos, a Trek Pirelli. Em relação ao feminino, mais ou menos o que tem acontecido, esse é o pódio, continuam na liderança, o Beers e o Saru. Incrível os caras. Feminino mesmo, o perfil do que tem acontecido. Não dá para saber se elas estão muito superiores, se elas estão muito... A Sina Frey e a Stigler, se elas estão muito superiores, ou se elas são superiores às outras duplas. Porque até esse momento, elas se mostraram imbatíveis em relação à classificação do feminino. Esse é o cenário do feminino, com a CST em segundo, e a Salus Med hoje em terceiro. Sina Frey e Laura Stigler estão acostumadas com o frio, olha a feição delas de frio. Bem diferente das outras duplas. Então, eu fiquei pensando o que isso quer dizer. Eu não sei se é porque elas chegaram... Elas não chegaram tanto tempo antes assim, mas elas estão com bastante frio. E isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque elas estão acostumadas com a temperatura. O sistema imunológico começa a sofrer, e muito, com o passar das etapas. Deixa eu mostrar para vocês, em relação à classificação, o que está me chamando a atenção em relação à classificação. Primeiro, no masculino. As quatro primeiras equipes, que são as equipes que têm uma diferença média de quatro minutos entre elas. Specialized, Bulls, Track e Buff. O que pode acontecer? Principalmente a disputa pela segunda e terceira colocação, que é o pódio, pode fazer com que algumas equipes se precipitem, assumam mais riscos, e isso pode reverter o tempo, e isso pode colocar a outra dupla sob pressão, e acontecer a mesma coisa. Se sente ameaçada, começa a forçar o ritmo, comete erro, coloca a bike no limite, quebra o equipamento. Então vai ser bem interessante, porque essa diferença, por exemplo, de quatro minutos em média, da Specialized para Bulls, uma diferença média de seis minutos, é a maior diferença entre os quatro primeiros. Da Bulls para Track, menos de quatro minutos, da Track para Buff, novamente, menos de três minutos. Então é uma diferença que na perna, talvez não seja... Na perna é muito difícil conseguir reverter quatro minutos, pelo que a gente acompanha até então, só que no Mountain Bike não é sempre só a perna, não é sempre só a estratégia, é cuidar do equipamento, é não furar o pneu, não ter problema mecânico, boa comunicação na dupla. Falando em boa comunicação, para quem está assistindo ao vivo, não existe melhor comunicação e melhor sincronia do que a Laura Stiger e a Sina Frey. Em todos os momentos, elas nunca têm uma diferença maior do que 30 centímetros, uma da roda da outra, é impressionante, elas nunca precisam falar, elas nunca precisam olhar para trás, e elas sabem exatamente quem tem que estar na frente em determinado momento. No estradão, trilha técnica, descida, subida, você percebe que é visível que elas têm a programação delas. Isso faz muita diferença. Salos mede, CST ou várias duplas masculinas, você pode perceber que é muito constante, o dupla tem que ficar olhando para trás, para ajustar o ritmo. Isso quer dizer que o cara que abriu o gap desgastou, gastou mais energia do que deveria, e o cara que estava atrás estava sofrendo e estava gastando mais energia do que deveria. Então, nenhum dos dois está se beneficiando. Quando a gente olha o comportamento da Laura Stiger e da Sina Frey, a gente percebe que não existe desperdício de energia. É o maior exemplo de eficiência, são essas duas. Assistam por curiosidade, fiquem focados na Sina Frey e na Laura Stiger, porque é realmente algo incrível. Em relação ao Malacarne e o Christopher Salser, eles estão aqui na décima terceira colocação, o que é algo incrível. O Malacarne, ele está vivendo muito mais do que um sonho. Imagina só. Acabou a etapa. Ele está na décima terceira colocação, numa das provas de mountain bike mais importantes do mundo, fazendo dupla com um dos caras mais vitoriosos. Na mesa de jantar, tem a dupla que está liderando no masculino, e a dupla que está liderando no feminino. Essa energia, esse aprendizado, não tem valor. E isso é um grande incentivo para todas as próximas gerações. Inclusive, ele postou no Instagram dele, um pouco da história, do vídeo da história dele. Então, eu acho que é uma grande mensagem de incentivo para que o Brasil tenha dimensões continentais, diferentes terrenos, diferentes temperaturas. É um lugar, é um país muito fértil e muito potencial. É muito rico em recurso humano para o esporte. Então, eles estão ali na décima terceira colocação. No feminino, elas estão liderando a Sinafre e a Laura Stiger. Essa disputa vai ser bem interessante. Ali no topo, em laranja, da Salus Med e CST, elas têm uma diferença de menos de um minuto, um minuto e pouco. Então, vai ser bem interessante observar essa disputa pela segunda, terceira colocação do pódio profissional feminino. O Alex Malacarne, é claro que vocês vão entrar no Instagram dele, é muito bacana acompanhar os posts que ele tem colocado nos stories, inclusive da etapa de hoje. Frio, cansaço e etc. Mas o menino sorriso, ele continua com esse sorriso no rosto, o que seria algo quase incompatível com a performance, com o esforço que ele tem feito. Esse garoto, menino sorriso, o cara está em décimo terceiro na classificação geral de uma das provas mais duras de mountain bike do planeta. Então, tem muita coisa bacana acompanhar esses stories dele. Tem sido um grande privilégio, porque tem sido algo natural, espontâneo, pouco estratégico. Eu acho que em pouco tempo, todos os adversários vão estar de olho. Ele vai figurar entre os principais mountain bikers do planeta e, naturalmente, você acaba filtrando um pouco mais do que você diz, porque, estrategicamente, não é interessante saber. Mas, por enquanto, tem sido incrível. A gente só tem a agradecer essa transparência de emoção, dificuldade do que o Alex tem feito. As fotos são incríveis. Então, por favor, sigam o Instagram do Alex Malacarne. Eu acho que, em relação à etapa de hoje, é isso. Curioso para saber o que vai acontecer nessa disputa dos quatro primeiros do masculino e das disputas de segunda e terceira colocação no feminino. E o Malacarne e o Salser, eles estão escalando a cada etapa. Apesar das dificuldades, eles vão escalando um pouquinho na classificação geral. Acho que é isso. Sintam-se à vontade com todos os comentários. Abraço. Tchau.